Auto Elétrica Cordeiro, Avenida das Comunidades, telefone 3332-0494. Mesmo com o cercamento quase pronto, o cemitério municipal do bairro Santa Terezinha continua sendo usado por andarilhos e usuários de drogas. Desta vez, a casinha que protegia dois túmulos de uma família foi arrombada e agora é usada como moradia por uma mulher e alguns homens. Segundo funcionários do cemitério, a situação persiste há mais de um mês. A família já trocou algumas vezes a fechadura, mas não conseguiu espantar os invasores. Olha, o que a gente está fazendo é conversar, a gente conversa com esse pessoal, só que em alguns momentos esse pessoal sabe que eles estão normalmente com efeito de álcool, às vezes até de droga, né? Então muitas vezes é fácil conversar com eles e outras vezes eles se tornam até violentos. Então a gente recomenda até para os nossos funcionários da prefeitura, o pessoal que trabalha com a gente aqui, de evitar o máximo contato, até para evitar assim, daqui a pouco, um mal maior, né? Segundo o administrador do cemitério, faltam apenas 30 metros para ser concluído o cercamento do local. Quando estiver pronto, os portões serão chaveados durante a noite para impedir a movimentação de andarilhos e usuários de drogas. A ideia é manter até alguns portões trancados durante o dia, com apenas uma entrada disponível para as famílias para facilitar o controle. Já trocaram ali, em outras ocasiões já trocaram a fechadura, né? E o pessoal voltou a arrombar e eles mesmos ficam com medo, né? De chegar ali e mexer, né? Então eu até coloquei lá para o filho da senhora que está sepultado ali, que vamos, talvez, né? Assim, dentro de pouco tempo, está fechado, vamos trancar os portões ali. A gente acredita que deva diminuir, talvez, eliminar esse tipo de coisa, né? Até o fim da obra, o cemitério continuará à mercê dos invasores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho